Olá, meu nome é Andrea Lombardi, atualmente eu sou gerente de patrocínios em relacionamento do Instituto Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo, justamente focado na arte contemporânea e na botânica. Então, para a gente, o assunto do meio ambiente, questões climáticas é, de fato, algo muito importante, muito relevante. Desde 2011, eu trabalho diretamente em museus, então eu comecei minha trajetória no Museu de Arte Moderna de São Paulo, passei pelo Centro Cultural São Paulo, pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, pelo Museu da Manhã, e agora, recentemente, assumi a gerência de patrocínios em relacionamento do Inhotim. Sou membra, claro, do MPR, participo de todos os encontros do grupo, eu acho que é um espaço, e acho que é um grupo que tem uma importância muito, de fato, relevante nesse pensamento de museus atuais, participar, tive a oportunidade de ser uma bolsista da conferência de Museum Leadership and Climate Action. Acredito que foi uma ótima oportunidade para mim, os pontos altos são vários que eu posso citar aqui, mas, de fato, esse encontro que o MPR se proporciona para todos os trabalhadores de museus, e esse pensamento, né, que é tão raro, de fato, no nosso dia a dia, nosso dia a dia é tão corrido com questões do trabalho, então, ter esse momento para refletir, para pensar, para encontrar colegas de museus, não só do Brasil, né, mas do mundo inteiro, e ter esse encontro no Paraguai, na América Latina, foi muito importante, né, não só para conhecer o contexto local do território, então, o que os museus comunitários do Paraguai, os grandes museus estão fazendo sobre questões climáticas, como eles estão trabalhando as questões de sustentabilidade, então, para mim, isso foi o ponto alto, né, porque no nosso dia a dia é difícil a gente ter essas oportunidades de saber, de fato, e de ver aquilo acontecendo, né, todas essas práticas incríveis que os museus estão fazendo pelo mundo. Então, eu acho que, para mim, encontros durante essas conferências, essas novidades que os museus estão fazendo, às vezes nem são novidades, assim, já fazem há muito tempo, mas é que, de fato, não são conhecidas, né, não são ampliadas, então, ampliar essa discussão, para mim, é, de fato, muito importante. Eu acredito, né, que as ações climáticas nos museus é um ponto importantíssimo, a COP, a próxima, a futura COP 2025 vai ser no Brasil, em Belém, então, é algo que, de fato, não só museus, mas a sociedade toda deve pensar, e museus como uma ferramenta da sociedade, é muito importante que, cada vez mais, a gente leve essas pautas para as nossas ações, para as nossas programações, para as exposições, enfim, para todas as atividades educativas que acontecem nesses museus. É importante que a sociedade faça parte e que os museus, de fato, sejam cada vez mais relevantes e proponham essas pautas urgentes na nossa sociedade. Obrigada.